Olá, pessoal! Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos atualizados sobre a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre as equipes de atenção básica para populações específicas. Mas antes disso, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma das nossas novidades aqui do Enfrente. Além disso, também siga-nos nas redes sociais, na nossa página do Facebook e também do nosso Instagram, onde você também acompanha tudo que há de novo aqui no Enfrente. Além disso, também não deixe de acessar o nosso site oficial www.enfrenteenfermagemcontinuada.com Lá no nosso site você encontra todas as nossas videoaulas aqui do nosso canal, organizadas por tema, o que facilita ainda mais os seus estudos. E lá no nosso site, além das nossas videoaulas, que já são gratuitas, você também encontra as nossas apostilas digitais em PDF, os nossos e-books, que são materiais também focados na sua aprovação e complementam e aprofundam ainda mais os conteúdos aqui das nossas videoaulas. Todas as nossas apostilas vêm com a teoria completa, dicas exclusivas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Nós já temos, inclusive, lá o material com estudo completo da PNAB, já atualizadíssimo, 111 páginas de muito conteúdo, diversas questões para você treinar com todas as atualizações. Nossos materiais possuem valores baixíssimos e você adquire com segurança pagando através do sistema PagSeguro. Você pode pagar por cartão de crédito, boleto bancário e a nossa entrega é muito rápida, pessoal. Em até 24 horas, após a aprovação do seu pagamento pelo PagSeguro, você recebe os materiais para download no seu e-mail. A nossa entrega é 100% digital. E para você conferir, então, é só você acessar o nosso site. O link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. Então, depois da vinheta, vamos em frente para mais uma vídeo-aula. Então, vamos seguindo aqui com o nosso estudo da PNAB. Como eu falei para vocês no chamado do vídeo, nesta aula nós vamos falar sobre as equipes de atenção básica para populações específicas. Mas, quero te lembrar que nós já temos várias aulas aqui no nosso canal disponíveis para você, já atualizadas da PNAB. Nós estamos atualizando a PNAB aos poucos, tá? Estamos quase no finalzinho aí da política. Então, já tem uma série de aulas à sua disposição. Para você assistir, é só você ir no nosso site, pelo menu, lá tem as aulas de políticas de saúde. Ou, se você preferir, você pode acessar a nossa playlist aqui do canal com as aulas de PNAB, tá? Nós vamos deixando aqui para você, durante essa aula, em algum lugar aqui na tela, para você ir clicando as sugestões de vídeos já anteriores sobre essa política, beleza? Quando a gente fala, pessoal, de equipe de atenção básica para populações específicas, Nós estamos falando de unidades de atenção básica que estão localizadas em áreas estratégicas para atendimento de populações específicas. Por exemplo, populações ribeirinhas, né? A população prisional, beleza? Então, é para populações específicas. Nós não estamos falando aqui daquela unidade básica de saúde tradicional que você está acostumado a frequentar, de repente, na sua região, nem uma unidade de saúde da família tradicional que nós já estudamos aqui nas outras videoaulas, tá? Se você é aluno que mora em regiões ribeirinhas, aí sim, essa aula se enquadra na sua realidade. E esse conteúdo dentro da PNAB não sofreu alterações, tá? Então, nós vamos aqui estudar e isso se mantém dentro aí da política. A política nacional de atenção básica, ela é originalmente disponibilizada pela portaria 2436 de 2017. Mas nós tivemos uma série de alterações dessa portaria, que nós já discutimos aqui em algumas aulas. E nessa parte, especialmente das populações específicas, nós não tivemos mudanças, tá? Então, você pode estudar aqui, tendo a certeza de que você está tendo o conteúdo atualizadinho, beleza? Então, toda a equipe pessoal de atenção básica, ela deve também realizar atenção à saúde das populações específicas, né? Existem algumas realidades que podem ter também, além disso, equipes que são adicionais, equipes que são adicionadas para realizar ações de saúde a populações específicas no âmbito da atenção básica. Essas equipes, elas atuam de forma integrada para garantir o cuidado no território. Lá na Amazônia Legal e Pantaneiras, a gente pode ter, além das conformações, né? Que a gente já conhece de equipes de atenção básica, nós podemos ter outros dois arranjos de organização para equipes de saúde da família. Então, nós podemos ter aqui, por exemplo, nessa região amazônica, tá? E Pantaneiras, a equipe de saúde da família Ribeirinha. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa equipe. Você tem aí na tela, tá? Um exemplo de uma unidade básica de saúde que atende essa população ribeirinha. As equipes de saúde da família Ribeirinha, pessoal, são equipes que desempenham, né? Uma parte bem significativa das suas funções dentro de unidades básicas de saúde. Só que essas unidades básicas de saúde, elas são construídas ou estão localizadas nas comunidades que pertencem a essa área descrita, né? E essas regiões são regiões onde o acesso é feito por meio fluvial. O que é esse meio fluvial? É o transporte fluvial que é realizado ou através de barcos, navios ou balsas, né? Então, são transportes que se deslocam por rios, por lagos e canais que são artificiais. Então, essa é a única forma de você chegar nesses locais. Então, essa unidade básica de saúde, né? Que é construída e que recebe essa equipe de saúde da família Ribeirinha, ela tem essa questão do acesso fluvial, tá? O que você vê aí na tela é justamente um barco que se constitui uma unidade básica de saúde da família fluvial, tá? Então, esse barco, ele é todo adaptado. Nós temos nele uma unidade de saúde mesmo, tá? Da família. Essa unidade, ela já é adaptada. Ela se desloca por meio fluvial para alcançar essas populações que estão em áreas de grande dispersão territorial, tá? Então, por conta dessa grande dispersão territorial, esses profissionais, eles necessitam dessas embarcações para atender as comunidades que estão dispersas no território, beleza? Essa equipe, pessoal, de saúde da família Ribeirinha, que está atuando nesse barco, por exemplo, ela é vinculada a uma unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde que essa equipe está vinculada, ela pode estar localizada tanto na sede do município, daquela região, né? Daquela unidade fluvial, ou também em alguma comunidade Ribeirinha que está localizada nessa área de escrita. Em relação à composição dessa equipe de saúde da família Ribeirinha, pessoal, nós vamos ter também uma equipe mínima recomendada, né? Que essa equipe precisa ter, tá? Então, essa equipe de saúde da família Ribeirinha, ela precisa ter, no mínimo, um profissional médico que seja preferencialmente especialista em saúde da família e comunidade, um enfermeiro que também seja preferencialmente especialista em saúde da família, e um auxiliar ou técnico de enfermagem. Então, a equipe mínima dessa equipe de saúde da família para a população Ribeirinha são esses três profissionais. Professor, eu posso ter aqui também o agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, a equipe de saúde bucal? Posso, tá? Então, também podem ser acrescentadas a essas equipes os profissionais, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, e também os profissionais de saúde bucal, beleza? Na saúde bucal, nós podemos ter aqui o acréscimo de um cirurgião dentista, que seja também preferencialmente especialista em saúde da família, e um técnico ou auxiliar em saúde bucal. Então, a gente vê que não tem muita diferença aqui em relação à equipe mínima de saúde da família, que não é para populações específicas, tá bom? Esses profissionais, pessoal, que trabalham nessas unidades de saúde da família, né, que atende a população Ribeirinha, eles prestam atendimento à população, que seja de, no mínimo, 14 dias mensais. E eles trabalham uma carga horária que equivale a 8 horas diárias, né? Então, eles cumprem uma carga horária de 40 horas semanais também, beleza? No caso de uma região onde a gente tem uma dispersão territorial muito grande, absurda, né? Essas equipes também de saúde da família Ribeirinhas, elas podem ter ainda até 24 agentes comunitários de saúde, porque são populações grandes, né, que estão dispersas no território, beleza? Então, aqui a gente tem essa possibilidade de ter um número maior de agentes comunitários. Então, essas equipes podem ter até 24 agentes de saúde, até 12 microscopistas nas regiões que são mais endêmicas, né, onde a gente necessita de uma investigação maior dos casos. Pode ter também até 11 auxiliares ou técnicos de enfermagem e um auxiliar ou técnico de saúde bucal. E, além disso, essas equipes também podem acrescentar até dois profissionais da área da saúde que seja de nível superior à sua composição, podendo ser enfermeiros ou outros profissionais que estão previstos nas equipes de núcleos ampliados de saúde da família. Os profissionais que são acrescentados a mais, né, então esses agentes comunitários de saúde, o auxiliar ou técnico em saúde bucal, ou o auxiliar ou técnico de enfermagem, mesmo esses profissionais que são acrescidos a essas equipes, eles também irão cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. Como são áreas de grande dispersão territorial, nós podemos ter aquelas pessoas, né, aquelas populações que estão mais distantes da unidade básica de saúde, de referência para aquela equipe de saúde da família Ribeirinho, tá? Para essas comunidades, para essas pessoas que estão mais distantes da UBS de referência, nós podemos ter a oferta de um transporte que facilite esse acesso das comunidades, tá? Então nós vamos ter aqui a adoção de um circuito diferente de deslocamento, pelo menos a cada 60 dias, para facilitar o acesso também dessas pessoas. E se for necessário, nós podemos ter também aqui unidades de apoio ou estabelecimentos que servem para a atuação dessas equipes de saúde da família Ribeirinho, sendo que essas unidades aqui não podem ter outras equipes de saúde da família vinculadas, beleza? Então essa, pessoal, é basicamente a forma como funciona o trabalho de uma equipe de saúde da família Ribeirinha. Mas nessa região também, né, da Amazônia Legal e Pantaneiras, nós podemos ter um outro arranjo que é a equipe de saúde da família Fluviais. Ah, professora, não vi muita diferença. Não tem tanta diferença, porque essas equipes também irão prestar esse trabalho praticamente na mesma estratégia, tá? Então as equipes de saúde da família Fluviais são equipes que desempenham as funções em unidades básicas de saúde Fluviais. E essas equipes, então, ficam responsáveis por comunidades dispersas, ribeirinhas, que pertencem à área de escrita e cujo acesso a esses locais também se dá por meio Fluvial, tá? Em relação à composição da equipe de saúde da família Fluvial, nós vamos ter os mesmos critérios da equipe de saúde da família Ribeirinha. É o mesmo quadro de profissionais. Porém, aqui nós também temos a presença de um técnico de laboratório ou bioquímico, e essas equipes também podem incluir na composição mínima os profissionais de saúde bucal, cirurgião dentista e um técnico ou auxiliar em saúde bucal, além de também poder, né, inserir outros profissionais de nível superior, beleza? E aqui da mesma forma, para as comunidades que estão distantes da unidade básica de saúde de referência, essa equipe de saúde da família Fluvial vai adotar um circuito de deslocamento que garante, né, o atendimento a todas as comunidades assistidas. Então, ao menos a cada 60 dias, esse circuito de deslocamento será oferecido para assegurar o acesso, né, à execução de ações de atenção básica. E aí nós temos também uma outra modalidade de equipe que atua aí para populações específicas, que são as equipes de consultórios de rua, tá? A equipe de consultório de rua, pessoal, como você vê aí na tela, nada mais é que uma equipe de saúde que tem uma composição variável, então nós vamos ter aqui vários profissionais atuando de forma multiprofissional, tá bom? E esses profissionais ficam responsáveis por articular e por dar atenção à saúde das pessoas que estão em situações de rua, tá? Ou com características análogas, né, características semelhantes às pessoas que estão em situação de rua. Essas equipes atuam em um determinado território e atendem, então, essas pessoas que estão em situação de rua. Essa unidade, ela pode ser tanto fixa, ela pode ser fixa, estabelecida em um determinado local, ou ela pode também ser móvel, como é o que vocês vê aí na tela, tá? O que você vê na tela é uma unidade móvel de consultório de rua. Na composição dessa equipe aqui, de consultório de rua, a gente tem preferencialmente o máximo de dois profissionais da mesma profissão de saúde, tá? Seja de nível médio ou superior. Então, se eu tenho um dentista, eu posso ter no máximo dois dentistas. Eu não posso ter mais do que isso, tá? Porque são profissionais que estão atuando ali na mesma profissão, beleza? E todas as modalidades também de equipes de consultório de rua podem também agregar o agente comunitário de saúde, tá? Então, eu também posso aqui ter nessa equipe o profissional agente comunitário de saúde sendo inserido também, beleza? E nós temos também, então, por fim, a equipe de atenção básica para a população prisional. Essa equipe de atenção básica prisional é uma equipe multiprofissional, né? Que também está cadastrada lá no Quines e que vai ter a responsabilidade de articular e de prestar uma atenção integral à saúde das pessoas que estão privadas de liberdade, tá? Então, essas equipes, elas atuam dentro dos presídios, atendendo essa população que está privada de liberdade. Então, em relação às equipes de atenção básica para populações específicas, é isso que nós temos. Se você quiser se aprofundar ainda mais, corre lá para o nosso site, confere nosso material em PDF para você estudar a PNAB por completo, tá? Este é apenas um pedacinho do conteúdo. Um conteúdo enorme, então, por isso que o nosso material tem mais de 100 páginas, justamente para dar conta, né, de tudo que você precisa saber sobre a PNAB, tá bom? Um beijo e eu te vejo na nossa próxima videoaula. Tchau!